Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E hoje eu vou beber até o dia clarear Vem pra minha mesa que hoje é um peibar A noite não tem hora pra acabar Seu safador é estourado e essa vida é pra quem pode olhar virote E pode chamar o seu amor que hoje eu vou tomar grigosa Virote, virote Seu safador é estourado e essa vida é pra quem pode olhar virote E pode chamar o seu amor Eu amava alguém, me entreguei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Foi só ilusão da sedução, acredito em suas palavras Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada E hoje eu vou beber até o dia clarear E o que eu digo A noite não tem hora pra acabar E eu vou andar virote Seu safador é estourado e essa vida é pra quem pode olhar virote E pode chamar o seu amor Vou andar virote, vou andar virote Seu safador é estourado e essa vida é pra quem pode olhar virote Seu safador é estourado e essa vida é pra quem pode olhar virote E aí E aí